Fala, guerreiros e guerreiras! Fala, ParanaFamily! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, gente, esse vídeo aqui é para fazer a apresentação interna da plataforma. Todos me perguntam como é que a plataforma por dentro para... vale a pena, não vale? Como é que está dividido? Como é que está organizado? Então, eu trouxe esse vídeo para você, para você entender muito bem como é que é a plataforma por dentro, tá? Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato comigo via direct, no meu Instagram, arrobaFísicaDinâmica. Então, vamos lá. Quando você entra na plataforma, é essa tela que você vai ver, tá bom? É essa tela aqui que você verá. Clicando aqui no lado esquerdo, perto desse símbolo aqui do Física Dinâmica, de forma retangular, você vai abrir as suas opções. E aqui, a gente tem o módulo que eu chamo de módulo principal, aonde eu tenho 39 aulas. Tem o módulo extra, que é de provas anteriores, começando com 1º a 2020, foi quando surgiu a plataforma Física Dinâmica. Descendo mais um pouco, você tem outro módulo extra, que é o módulo de correção de exercícios. São os principais de todas as listas do módulo principal. E aqui eu tenho simulado, tá? Então, repare aqui, ó. 3 simulados, 33 correções de exercícios, que eu vou te explicar melhor como funciona. 3 provas anteriores, 39 aulas. Clicando aqui, a gente tem um módulo principal chamado de Física Dinâmica 100% EA Broadcast. Significa o quê? É onde acontecem as lives, tá? Quando tem live, eu aviso lá no grupo no Telegram. Aqui começam as aulas. Aula 00 é te ensinando ou te dando dicas de como preparar um plano de aula e introdução nos estudos da plataforma, tá? Você descendo tem a aula 01, conceitos iniciais de cinemática, movimento retilíneo. E é dessa forma que está organizada. Aula 5, aula 6, ó. Tudo Física 1. Física 1, aplicações da Lei de Newton. Física 1, aplicações da Lei de Newton, continuação. Aula 9. E a Física 1 vai até a aula 14. Chega na aula 15 a Física 2. Aí vem toda a Física 2 da plataforma, tá? De acordo com a EAR. Parar, mas eu não estou estudando para EAR. Estou estudando para CBMERGE. Estou estudando para SPSEX. Acredite em mim. É o mesmo estilo de prova. É o mesmo padrão de prova, tá? SPSEX e EAR estão no mesmo estilo, no mesmo padrão. CBMERGE também segue o padrão. EAN, tirando algumas matérias, também segue o padrão. Se você está estudando para esses concursos, a plataforma serve para você. Aí depois vem aqui, começando na aula 27, a parte de Física 3, que termina na aula 35. Na aula 36 e aula 37, são aulas novas que entraram na plataforma. Então, por enquanto, elas estão nessa posição, tá? Na aula 36, a gente tem Física Moderna. E na aula 37, a gente tem Movimento Harmônico Simples. Esse é o módulo principal, que eu vou subir agora. Vou clicar em cima e ele vai fechar. Módulo extra, provas anteriores. Aqui eu tenho correção das provas anteriores, tá bom? Vou aqui ver a correção dessa prova aqui. Clica em cima dela e já abre aqui para mim a correção dessa prova, tá? Beleza? Se você clicar aqui na descrição, tem dizendo o que se trata desse vídeo. Ó, não deixe de abrir o PDF ou então uma orientação. Materiais, tem a prova a qual eu resolvi, tá? Você pode aqui baixar e acompanhar a resolução, beleza? Agora, vou clicar aqui novamente para poder fechar e vou abrir o próximo módulo extra, correção de exercícios. Na correção de exercícios, como vocês viram, são 33. Então, aqui eu tenho correção dos 10 exercícios mais difíceis de cada folha, tá bom? Como assim parar? Não entendi. Eu te explico. Você começou a plataforma, vai lá no módulo principal e, exemplo, vai começar a estudar conceitos iniciais de cinemática. Começou a estudar. Chegando aqui em conceitos iniciais de cinemática, você vai ver que você tem. Tem aqui a descrição dizendo o vídeo 1 fala sobre esse assunto, o vídeo 2 sobre esse assunto, tá? Aqui tem organizado os próximos vídeos. Aqui tem os materiais, o PDF. Tudo bem? Então, você assistiu a aula 1, ok? Assistiu a aula 1, baixou teu material em PDF, viu a teoria, fez os exercícios. Não conseguiu resolver todos, ficou com dúvida. Você volta aqui, depois de você acompanhar toda a aula. Você vai lá na parte de correção de exercício. E na parte de correção de exercício, repare que eu estou agora em correção de exercício. Vou mostrar para você, ó. Correção de exercício. Tem aqui, ó. Correção de exercício dos conceitos iniciais de cinemática. Você vai clicar aqui. E vai abrir agora um vídeo de correção. Então, olhando aqui na descrição, você vê quais foram os exercícios que eu considerei os mais difíceis, tá? São esses daqui. Aí, vamos supor que você não conseguiu resolver quatro exercícios. O 1, o 7, o 8 e o 9. Aí, você olha aqui, vê como é a correção do 1, vê a correção do 7, do 8. Conseguiu tirar dúvida? Beleza. Não conseguiu? Ou, teu exercício não está aqui, como no meu exemplo, eu citei agora o caso do exercício 9, não está aqui. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, direct ou Instagram. Para poder sanar essas dúvidas. Entendeu? Então, aqui é um jeito fácil de você tirar dúvida. Caso não consiga, você ainda tem o poder e a prerrogativa de entrar em contato direto comigo para poder resolver o exercício. Entendeu? Estou tentando aqui ser bem devagar, bem didático, tá? Para você entender como é que funciona a plataforma. Então, isso aqui são todos, ó. Está vendo? 14, aula 17, aula 18. Sempre é numa média de 10, 12, 9 exercícios de cada folha. São os mais difíceis. Fechei aqui a parte da correção. E agora, simulados. Todo mês, a gente vai ter simulado. Esses que foram os três primeiros simulados. Foi o simulado de setembro, novembro e outubro. O legal. A correção é feita ao vivo pelo Zoom, tá? Eu coloco lá no Telegram quando que será a correção. Quem quiser participar, pode participar. E aí, depois, eu coloco o vídeo aqui para vocês tirarem as dúvidas. Tranquilo? Então, aqui já temos três simulados. Os simulados ficam liberados. Você pode se organizar. Ah, eu quero fazer esse simulado toda semana. Pode fazer. Mas, lembrando que todo mês vai ter simulado novo. Então, aqui, outubro. Novembro não vai ter, não é? A prova já foi. Dezembro. Em janeiro de 2021, começará outro simulado. Aí, será um simulado em janeiro. Outro em fevereiro. Outro em março. Outro em abril. Outro em maio. Tranquilo? Então, daqui a pouco, vão estar com mais cinco simulados. Tá? E aí, você pode fechar aqui. Acabaram os simulados. Então, gente. Essa é a plataforma por dentro. Deixa eu só voltar aqui no módulo principal. E vou clicar aqui numa outra aula. Sei lá. Vou clicar aqui na aula de eletricização. Eletrização. Quase que não sai. Tá? Clicando aqui na aula. A gente vê aqui, ó. No primeiro vídeo, você verá todos os caracteres de eletrização. No segundo vídeo, você tem tudo sobre força elétrica. No terceiro vídeo. Então, pra essa aula, são três vídeos. Certo? Para onde estão os três vídeos? Para onde estão os três vídeos? Você clicando aqui no Play. Ele abre a opção dos três vídeos. Então, aqui, sempre quando você entra na aula, você clica no Play e você abre. Então, aqui você já vai ver o primeiro vídeo rodando. Aqui o segundo vídeo. Clicando aqui, você vai para o segundo vídeo. Clicando aqui embaixo, você vê no terceiro vídeo. E aqui, você... Deixa eu tirar o som aqui. E aqui, você vê a aula três, tá? Aqui você pode, clicando nessa engrenagem, assistir ela na velocidade menor ou assisti-la também numa velocidade maior. Viu? Viu? Aqui você consegue ver isso. Consegue também diminuir a qualidade. Se, de repente, a internet não estiver muito boa, você pode jogar aqui para o 480. Aqui está jogando uma velocidade acima, tá, gente? A velocidade normal é essa daqui. Viu? Entenderam? E é assim. Dessa forma, voltando aqui, você volta no menu principal. Dessa forma, você está já familiarizado com a parte interna da plataforma. Lembrando que você consegue assistir isso offline se você vai achar o aplicativo chamado Sparkle, tá? Dúvidas, pode me chamar no direct. E aí, assistir offline, tá bom? Através desse aplicativo, que é próprio da Hotmart. E lembrando que pelo smartphone ou tablet, você também consegue assistir às aulas e a organização é bem parecida, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que tenha ficado entendido. Caso surgir alguma dúvida, pode me chamar no direct ou no WhatsApp. E, dessa forma, eu continuo a repetir. Lembre-se. Eu, André Paranaguá, estou com você até o final da sua preparação. MEC Eu, André Paranaguá, estou com você.